Policial suspeito de matar um modelo depois de uma discussão em um bar no Baixo Meia alega legítima defesa, mas ele foi indiciado por homicídio doloso quando há a intenção de matar. O corpo do modelo foi enterrado na tarde de ontem. Diana Rocha e a repórter eu quero ver. A revolta por uma morte prematura. Nunca mais a gente vai ver o Rodrigo. Nunca mais vai ver o Rodrigo. Como é que fica? Ele tem um filho de 3 anos. O enterro de Rodrigo foi no cemitério de Irajá e reuniu muitos parentes e amigos. Todos inconformados com a morte repentina do rapaz. Segundo familiares, não teria havido qualquer discussão entre ele e o policial. O tiro teria sido um acidente durante uma brincadeira dos dois. Você já pensou um garoto de 23 anos com uma arma na mão? Que polícia é essa que nós temos? Polícia, em que preparo o PM tem? Me diz, você sabe qual preparo que eles têm? Eu não sei. Segundo testemunhas, o modelo foi baleado depois de tentar tirar a arma do policial militar. Em depoimento na delegacia de homicídios, o PM alegou legítima defesa. Ele foi indiciado por homicídio doloso quando há a intenção de matar e está preso administrativamente pela corporação. Por telefone, uma testemunha contou como tudo aconteceu. Foi uma discussão boba que falaram. Alguém fala que foi por causa daquele... Como que levou o tiro? Estava com uma amuleta e apontou para ele como se fosse uma arma. Aí ele falou, ah, você está assim? Ele comunicou. Aí ele levantou a blusa e mostrou a arma para ele. Ainda de acordo com testemunhas, o PM chegou a acionar o corpo de bombeiros, mas a vítima morreu na hora. O laudo cadavérico também apontou que o disparo foi feito de curta distância. Rodrigo trabalhava como modelo e promoter de eventos. Ele completaria 30 anos neste domingo. Ele era uma pessoa querida, hiper amigo, tá? Realmente pega a gente de surpresa e a gente não tem nem o que dizer com relação a isso.